Na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, a sessão foi marcada por manifestação de famílias de sem teto e também pela aprovação de um projeto de lei que vai beneficiar os taxistas. Com faixas e cartazes, famílias que ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João, em Três Lagoas, compareceram na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal para marcar presença no Legislativo e pediram apoio da Câmara para que o STF prorrogue a suspensão dos despejos e que o poder público garanta moradia e condições dignas para elas. Neste mês, completou um ano que essas famílias ocuparam esse terreno da Prefeitura no bairro São João sob a ligação de não terem condições de pagar aluguel. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, disse que o Legislativo tem acompanhado a situação dessas famílias. Marcadamente, eles estão aí aproximadamente um ano nessa invasão e a Câmara vem acompanhando, foi solicitado um entendimento com a Prefeitura Municipal, a Prefeitura nos informou que realizou todo um recadastramento a nível dos crases para a população para ter um número da necessidade, da demanda da população e a gente aguarda aí os trâmites legais que a Prefeitura vai atravessar para, em conjunto com o Governo Federal, fazer projetos habitacionais para o nosso município. Ainda de acordo com o presidente da Câmara, o fato do Governo Federal não terem em andamento projetos para a construção de moradias populares dificulta o município construir casas. Isso é uma balança entre demanda e apresentação de projetos habitacionais. Nós tivemos ali no Novo Oeste, no Orestinho, uma grande construção de projetos habitacionais, que são os nossos predinhos lá, conhecidos como nossos predinhos e realmente isso deu uma diminuída na demanda e a nossa população vem aumentando, mas ainda tem municípios que estão à frente e que há necessidade de ter esse entendimento da população que precisa fazer o cadastramento para que a gente consiga mostrar a real demanda para poder conseguir investimentos a nível federal. Ainda durante a sessão desta terça-feira, os vereadores também aprovaram um projeto de lei que beneficia os taxistas. Eles não precisarão trocar os seus veículos nesse momento para continuar trabalhando. Aprovamos aí um projeto de lei em referência aos taxistas, um projeto de lei que vai colaborar ampliando o prazo de utilização dos carros. Isso vai facilitar um pouco mais a vida dos taxistas, em virtude principalmente da crise financeira que o Brasil vem atravessando. Esse momento pós-pandemia foi uma solicitação da classe, o Poder Executivo realmente foi solidário e nos apresentou aqui no Legislativo e nós tivemos todo o entendimento de estar aprovando isso no mesmo formato. Sobre a ocupação São João, em nota a Prefeitura diz que tem prestado todo o atendimento necessário para o bem-estar de todos que estão na ocupação. Além disso, ressalta que realizou no ano passado a abertura de novo cadastro habitacional para a partir dele proceder à revisão do Plano Municipal de Habitação Social que tem por objetivo traçar as diretrizes necessárias para atender questões de moradia no município. Atualmente, conforme a assessoria jurídica da Prefeitura, os recursos interpostos tanto pelo município quanto pelos representantes da ocupação São João foram julgados prejudicados, estando o efeito de reintegração de posse aguardando análise pelo juízo da vara de fazenda pública de Três Lagoas para possível sentença. Ainda, segundo a nota, a Prefeitura diz que por força da decisão que suspendeu todas as reintegrações de posse urbanas e rurais no território nacional durante o período da pandemia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a proibição até o dia 30 de junho de 2022.